Há dias assim, que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Nós gastámos as mãos, tanto as apertámos, já não há palavras, foi do tanto as calarmos. Há uma canção, que não te cantei, versos pura e marco és, que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me aforou, mamãe, mas de ti, não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, receiar palavras, amar ou sofrer. Ocultar sentidos, fingir que não há, há dias perdidos, entre cá e lá. Há uma canção, que não te cantei, versos pura e marco és, que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me aforou, roubou, mamãe, mas de ti, não sabe nada. Sei que um dia, saberás, que a vida a escada, quem tu me aforou, roubou, mamãe. Mas de ti, não sabe nada.